Mano, você sabe o que é um fanático? Um fanático é um cara que é tão fã de uma coisa, tão fã, tão fã Que mesmo que você demonstre pra ele por A mais B Que a coisa que ele defende tá errada, ele não vai admitir que tá errado Um fanático é um cara que ouve seu ídolo fazendo alarde Afirmando que uma empresa que vende refrigerante Usa no adoçante dela células de fetos abortados E finge que ele sabia do que tava falando Fanático é aquele cara que diz que todo mundo que discorda dele só estuda pela Wikipédia O fanático é o tipo de cara que fica buscando alguém com um diploma em punhos Pra poder afirmar Olha, ele tem o diploma, estuda o assunto e concorda comigo Logo eu tô certo Um fanático é uma pessoa que acha a opinião dele tão superior, tão superior Que ele acha que ele pode mentir Só pra convencer as outras pessoas de que ele está certo Recentemente estouraram muitos assuntos polêmicos por aí E por assunto polêmico eu digo Um assunto onde existem bons argumentos pra defender tanto uma posição Quanto a sua posição contrária Ou uma terceira ou quarta posição se houver Bons argumentos para defenderem ambas as posições Esse cenário é o ideal pra surgir um monte de fanático idiota Que começa a defender a posição dele de forma desesperada E aí qualquer um que aponte um erro na posição do fanático Ele surta Então esse vídeo aqui é especialmente pra explicar aos fanáticos de plantão Que desconstruir uma linha argumentativa equivocada Não significa anular a posição da pessoa Ou seja, não é porque tem gente falando merda pra defender uma posição Que você não deve tomá-la Mas é importantíssimo que as pessoas sejam informados Das merdas que as pessoas estão falando pra defender uma posição Isso se chama honestidade E o caso mais bizarro que eu já vi de pessoas não entenderem isso Foram os vídeos do Pirula que ele tava falando de um babaca lá Que defendia o vegetarianismo Com um monte de mentira E aí o Pirula demonstrou que ele falava um monte de mentira E aí nos comentários do cara começaram a chover fanáticos Quem é você pra falar alguma coisa? Ah, pelo menos o cara tá querendo fazer alguma coisa pro mundo E você que fica aí Ou seja, esquecem completamente o argumento Esquecem completamente a verdade buscada pelo vídeo do cara E ficam querendo atacar a pessoa Só pelo fato dela demonstrar As mentiras que ficam usando Só para convencer alguém de uma posição Você quer convencer alguém de uma posição Fale a verdade Caralha! Esse vídeo aqui é um especial para fanáticos Entenderem que ao demonstrar um erro na argumentação Não há anulação automática daquilo que defende o argumentador E pra isso eu vou dar um exemplo muito simples Vamos lá Todo pato é cinza Alfredo é um pato Logo, ele é cinza Tá vendo essa linha de 10? Você consegue entender que ele apresenta coerência interna? Olha as premissas Todo pato é cinza Se Alfredo é um pato Logo, ele está dentro dos patos E todos os patos são cinza Então o Alfredo é cinza A linha argumentativa que eu construí Apresenta coerência interna Só que uma das premissas que eu usei Não bate com a realidade Isso aqui é usado toda hora Para convencer gente de uma posição O cara constrói uma linha de ideia que faz sentido Só que enfia ali uma premissa que é falsa E a pessoa não tem conhecimento sobre a premissa E acaba engolindo a ideia Porque o raciocínio faz sentido E é engraçado que as vezes um cara vai demonstrar Uma premissa de alguém está errada E que por isso a ideia do cara pode estar incorrendo em erro Tem gente que se sente ofendido com isso Porque ele foi convencido pelo cara que disse isso Tomou aquela opinião como opinião pessoal dele E fica ofendido quando alguém vai lá e demonstra o erro Puta que pariu mano, deixa de ser criança Se a porra da premissa está errada você vai ficar discutindo com o que? O argumento do cara pode estar errado Eu disse pode estar errado? Sim, porque o erro na linha argumentativa não anula a conclusão Caceta Todo mundo sabe que isso aqui está errado porque nem todo pato é cinza Mas e se eu disser pra você que Alfredo é cinza? Se uma pessoa se embananou pra explicar porque que Alfredo é cinza E eu mostrei os erros dessa pessoa Isso não significa que Alfredo não seja cinza Você consegue entender isso? Vou dar outro exemplo pra simplificar mais ainda Alfredo é um pato Todo pato é vermelho Logo, Alfredo é cinza Tá vendo que aqui tanto há incoerência interna Porque a premissa não só não garante a conclusão Mas como nega a conclusão E ainda assim as premissas não batem com a realidade Isso aqui está tudo errado Mesmo assim isso não significa que Alfredo não seja cinza Você conseguiu entender isso? Então entenda uma coisa Por exemplo, os argumentos de Tomás de Aquino e de William Lane Craig Sempre Eu disse sempre Ou não apresentam coerência interna Ou adotam premissas falsas E algumas vezes fazem os dois juntos Isso significa que Deus não existe? Não Isso significa que por meio do raciocínio Até hoje ninguém conseguiu comprovar que Deus existe Já aconteceu uma tonelada de vezes Que eu faço um vídeo demonstrando Que o argumento de um babaca desse daí Não gera a conclusão lógica de que Deus existe E aí me veio o fanático Ah, mas se Deus não existe Me explica como O seu descendente do tijolo Eu nunca disse que ia provar que Deus não existem O que eu afirmo insistentemente É que não tem como provar Só através da lógica que Deus existem E na ausência de provas Ajo como se não existisse Não significa que não existe Mas eu vivo como se não existisse Porque não existem motivos que evidenciam a existência E mesmo que houvesse existência Não tem como se definir a natureza Desse objeto de estudo que é intestável E aí eu vou pra questão dos aliens do caralho lá E eles podem até ter visitado a Terra um dia O que eu acho muito improvável Devido a uma espécie de isolamento que existe no universo Porque o universo está em expansão E tem coisas que estão tão distantes Tão distantes Tão distantes Então mesmo que a gente conseguisse viajar na velocidade da luz Tem lugares que são simplesmente inalcançáveis Porque o universo está expandindo E ele vai ficar cada vez mais distante Então se um planeta onde tem vida Se ele quisesse me mandar na velocidade da luz Uma mensagem pra chegar aqui Essa mensagem nunca chegaria Porque o universo está em expansão Então a luz correria contra a expansão do universo Mas mesmo assim A minha afirmação não foi de que esses bichos não existem E diria mais Não foi nem de que eles não visitaram a Terra Apesar de que Como eu disse Me parece muito improvável De que isso tenha acontecido Mas a afirmação que eu fiz no vídeo Foi que a porra dos deuses não eram alienígenas Consegui entender o conceito de Mostrar as falhas em um argumento Não anula a posição que defende o argumentador E por último é aquele negócio de aquecimento global Que um doutor em climatologia foi falar no Jô E sei lá em mais que porra Que o Tomichu e o Pirula foram mostrar Algumas coisas que o cara falou que era besteira Isso não significa que os caras estavam apoiando A existência de aquecimento global causado por humanos Inclusive eles afirmam isso existentemente nos vídeos que fazem Só que aí um monte de fanático idiota Vai xingar os caras Só pelo fato de eles estarem demonstrando erros Na linha de pensamento do cara que defende a posição dos fanáticos Então meu amigo Se o cara apresentou um argumento Pra defender a posição que você apoia E eu desconstruo Não me tome como seu inimigo Seu inimigo devia ser esse cara que falou besteira Porque uma defesa mal feita de uma posição Traz problema pra posição E se na minha linha argumentativa Ao criticar o cara Eu incorri em erro Faça a mesma coisa que eu Simplesmente demonstre o erro em que incorri Você não precisa ficar me atacando pessoalmente Nem dizendo que o outro cara tem um diploma Deu pra entender? Se não deu Paz pra todos